Tá cada dia mais difícil economizar no fim do mês, não é mesmo? É bandeira vermelha na energia, aumento na conta de água e o preço dos produtos no supermercado tá cada dia mais alto. Agora é a vez do gás de cozinha. O reajuste autorizado pela Petrobras é de 6,9% em todo o país. Mas aqui no Tocantins, os novos preços já estão valendo. E quem já foi afetada com esta medida foi a dona Maria Zita. Ela tem um restaurante e serve cerca de 120 refeições por dia. Só no restaurante da dona Maria Zita são quatro botijões de gás por semana. E a forma que ela encontrou pra poder diminuir os custos é o fogão a lenha. Apesar do carvão não tá barato também, mas nós temos esse fogão que a gente usa carvão. Que a gente cozinha uma parte da comida nele. Que a gente põe no fogão industrial, quando pega a pressão a gente põe pra cá e ele mantém a panela quente até na hora de servir. O último reajuste foi em julho. Desta vez, o aumento não atinge quem usa gás industrial ou comercial. Já quem precisa trocar o gás de casa pode pagar até R$ 75. Esse valor é consequência também das constantes mudanças no preço da gasolina e do diesel. A Petrobras garante a liberdade de mercado. Aqui no Tocantins, os botijões de até 13 quilos vão ter uma variação entre 6,4% e 7,5% no valor final. O estoque do gás é um estoque muito rotativo, muito rápido, geralmente dura de dois a três dias. Então praticamente todo mundo já tá com estoque novo. Então acredito que todo mundo já está pagando mais caro e repassando isso pro consumidor.